A Constituição Eleitoral de Curitiba é integrada por entidades, são as 59 que assinaram aqui, com sede no município de Curitiba e jurisdição em todo o território do referido município. O comitê é uma luta pela democratização e aumento da transparência do processo eleitoral brasileiro, que visa o controle social do orçamento público e da máquina administrativa, além da função educativa, fiscalizadora e social. Correto? Vamos ficar só em Curitiba ou vamos a...